Às vezes pensando na vida Parece não ter mais solução São tantas as provações São tantas as tribulações Que às vezes penso em desistir Mas eu creio no poder da fé Esses problemas vão ter fim Pois o Deus que eu sirvo É capaz de curar É capaz de salvar E me dar a vitória Pois o Deus que eu sirvo É capaz de curar É capaz de salvar E me dar a vitória Se o inimigo disser está tudo acabado Jesus está dizendo eu vou reconstruir Não adianta tocar no escolhido de Deus Eu fui comprado pelo sangue do Senhor Jesus E se roubar os meus bens em dobro eu vou ganhar Deus vai me dar a vitória Deus vai me dar a vitória Eu posso confiar Com sua unção e poder Vai derrubar as muralhas Pra vitória chegar É o tempo da vitória É o tempo da vitória É o tempo da vitória Chegou a sua vez É o tempo da vitória É o tempo da vitória É o tempo da vitória Chegou a sua vez Pois o Deus que eu sirvo É capaz de curar É capaz de salvar E me dar a vitória Pois o Deus que eu sirvo É capaz de curar É capaz de salvar Para me dar a vitória Se o inimigo disser Está tudo acabado Jesus está dizendo Eu vou reconstruir Não adianta tocar No escolhido de Deus Eu fui comprado pelo sangue Do Senhor Jesus E se roubar os meus bens Em dobro eu vou ganhar Deus vai me dar a vitória Eu posso confiar Eu posso confiar Com o seu som e poder Vai derrubar as muralhas Pra vitória chegar É o tempo da vitória É o tempo da vitória Chegou a sua vez É o tempo da vitória É o tempo da vitória É o tempo da vitória Chegou a sua vez Chegou a sua vez Chegou a sua vez Chegou a sua vez Obrigado.